O governo falava em 23 bilhões de gastos com a Copa, já outras previsões falando em 48 ou 50 bilhões. O que tornaria a Copa do Brasil não só mais cara, mas como mais cara do que as três últimas somadas. Alemanha, Japão e Coreia e África do Sul. E é possível que existam algumas obras que de fato não estejam prontas. Em Pernambuco, eles conseguiram construir a cidade da Copa. É uma urbanização, a empreiteira que construiu o estádio acabou construindo um novo bairro planejado. Em Pernambuco tem esse planejamento, no entanto, ele só vai acabar em 2025. Então tem-se que quando a Copa chegar pode estar um canteiro de obras em volta do estádio. A empreiteira diz que não. Então o que eu acho que a gente vai ver são as principais estruturas prontas, mas algumas coisas não vão ficar prontas, alguns aeroportos também preocupam bastante. Existem alguns órgãos do governo que disponibilizam os dados, cada um à sua maneira. Então o Ministério do Esporte, por exemplo, ele coloca lá toda a matriz de responsabilidade que foi assinada com a cidade de Cedes, isso existe no site. Acontece que as obras vão andando e não há uma atualização. Então alguns dados existem de acompanhamento das obras, de o que está sendo feito, o que está sendo licitado. No entanto, não existe uma atualização perfeita disso. No tempo que existe essa disposição de se disponibilizar os dados, por outro lado, há algumas falhas nessa disponibilização. Então muitas vezes você tem que recorrer de fato aos órgãos, ligar e pedir informação. E aí é aquela batalha que existe em qualquer órgão, quando você está acompanhando qualquer obra. E aí é a batalha que existe em qualquer lugar.